O Diniz mandou recado, hein? Ah, mas é um negócio de blogueiro, né? Ó, 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 foi o Diniz bravo com a imprensa. Eu acho que o Fluminense hoje foi um time, tem três coisas que acho que resumem bem a equipe. Um time solidário, com fome e corajoso. Foi aquela coisa simplista e quase que idiota de achar que ganha o Senato Augusto e não pode jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, pra aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica, tipo, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Teve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte. O Rouroso é um escaravão no mais fácil pra falar que não pode jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martinelli não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga, aí colocou outro atacante na lateral, e colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado pra falar, porque ninguém tem personalidade pra falar que isso aqui tá errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeões da Libertadores, foram campeões da Recopa, foram em sétimo, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso, tricolor, que fica assim, com um blogzinho, achando que tá falando alguma coisa, e fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com as coisas. Por que que a gente não fala hoje, então? Quem que era a favor do tipo da escalação que a gente fez? Isso é um câncer do futebol brasileiro, comentário de resultado, engenheiro de obra a ponta. A vida ruim, né, viver assim, a vida ruim, sem firmeza, sem coragem. Só fica aproveitando, vai a torcida, começa e vem aqui, às vezes perguntar aqui, e fala assim, nome da torcida. Como se ele falasse o nome da torcida, de todo mundo. E assim vocês tentam, ficam tentando, fica tentando, fica tentando, fica tentando. Arrumar crise. E aí se acha, e tem muita gente que faz isso, e se diz torcedor do Fluminense. Que é que o negócio afunde, pra poder assim ganhar like, ficar falando besteira, e fazer aquele tipo de comentário fácil. Caraca, hein? Ô Nuri. Então, mas é assim, pelo que eu entendi, uma parte, boa parte, tem relação, ele fala blogueiro. Mas no começo ele é pra imprensa, é pra mídia. Atrás de like, essas coisas. Eu não tenho nenhum problema ele criticar a mídia e tal. Eu tô com ele na questão de, ah, não pode jogar fulano com o Cicrano? Isso aí não tem nada a ver. Onde tá escrito que não pode? Tem que tentar. Agora, fato é que o Fluminense não viu a bola nos dois jogos, contra o Fluminense. Obrigado.